Valendo mais uma super promoção Shop Tour pra você, agora a vez da Polyvision, que é uma empresa que trabalha com compra, venda e troca de material de vídeo e som. E som, isso. Beleza, tem assistência técnica, tem vídeo locador aí, tem tudo aqui, tem, o cara é doido, ele armou um super esquema aqui, você precisa vir aqui e conferir, vamos falar de oferta? Vamos. Começar na Gradiente? Isso. Tecnologia Gradiente, olha lá, vídeo cassete. Estéreo da Gradiente. Super vídeo cassete? Super, on screen, escreve na tela as funções que você aperta. Tá operando, tá pedindo. Programa através do controle remoto, o vídeo cassete. Então esse controle remoto é total, não é? Total. Me explica. Ele aumenta e diminui o volume, porque esse vídeo acompanha duas caixas acústicas amplificadas de 90 watts de potência. O que isso permite? Que você transforme o seu televisor comum sem gastar nada, porque uma televisão estéreo custa muito caro, em um televisor estéreo. Quer dizer, eu tenho uma televisão mono, a minha televisão é mono em casa. Exatamente, ela vai ficar estéreo. Tanto para receber os canais, que o ano que vem já tem vários entrando em estéreo, como para passar as fitas gravadas. Então ele programa o vídeo cassete através do controle remoto. Ele é on screen, escreve na tela, controla grave, agudo, volume, balanço das caixas, mais as funções normais do vídeo cassete. Quer dizer, você programa até inclusive hora, tudo aqui você programa sentadinho. Isso. Qualidade de imagem acima dos vídeos que você conhece, porque a transcodificação é feita linha por linha e o normal é feita linha sim, linha não. Então esse tem uma qualidade muito superior aos vídeos que normalmente você conhece. Certo. Custa o mesmo preço que custa um vídeo normal. Quer dizer, é um vídeo estéreo pelo preço de um vídeo comum que está hoje. Quer dizer, é um super vídeo. Super vídeo, só que com muito mais recursos, com acessórios que estão... Com essas duas caixas. As caixas e custa. Muito mais barato do que o vídeo cassete normal. Quanto? Repete o preço. Você já falou? 8.590 cruzados. 8.590 cruzados isso aqui, meu? Deixa eu botar o som aqui pra ver se é bom ou não. Bota, coloca o som. Isso. Meu, isso aqui é um cinema em casa. É um cinema. É muito, muito louco. É muito som aqui. Muito. Muita qualidade de imagem, muita qualidade de som. E o preço é mais barato do que o importado. 8.590 e aceita o seu vídeo usado como parte do pagamento. Exatamente. Vamos continuar na Gradiente ali? Qualquer vídeo. Vamos lá. Encosta bem lá, Helio. Isso aqui é o Phantom System da Gradiente. Isso. É um videogame de última geração. Ele é totalmente compatível com fitas da Nintendo, é isso? Isso. Quer dizer, fita importada, pode colocar aí. Pode, fita importada direto. Então, qual é o preço? Fala pra mim. Esse aqui tá 2.490. Por 2.490 você vai ter o console, uma fita que vem e dois joysticks desse aqui. E o joguinho de uma qualidade incrível. A qualidade desse videogame você nunca viu igual. Beleza, agora tem também aqui, olha, vai ter videolens. Vai ter o compact disc da Gradiente, vai estar à venda aqui também. Vai ter um preço bom. Cada fita de CD, quanto que vai custar? 190 cruzados, a fita tem vários fitos. 190 cruzados. Meu, beleza. Fica esperto aí, que a Polyvision vai voltar daqui a pouco. Rua Clélia, 896, o telefone pra contato é 263, 6040 e outro telefone é 864. 2348, abril e domingo até as 4 da tarde. Fica aí que a gente já volta.